Crack Neto diz que Corinthians está mais unido e detona Fagner após cotovelada. Deixe seu like. Oitocentos mil de multa. Parabéns, hein, Duílio. Meu irmão, cartão amarelo. Cartão amarelo. Não, não. Se eu via cotovelada que ele deu. Não, não é amarelo. Não, não, não. É porque não tem VAR. Mas que cara desleal, velho. Que cara desleal. Vergonhoso isso. Pô, que coisa criminosa, cara. Que coisa desleal. Como é que pode fazer uma coisa dessa, cara? Amarelo. Isso é um absurdo. É pra expulsar o Fagner, irmão.